Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal de cara com Thiago Medeiros ou melhor dizendo, de cara com Cristina Mel, minha gente, olha essa honra que Deus nos proporcionou e hoje nós teremos essa entrevista pra lá de especial pra rainha dos agudos, né meu povo? Então já sabe, né? Se inscreve nesse canal, tem muita entrevista legal, tem autos baixos da Cristina Mel ou nem era da Cristina Mel aqui no canal, vale a pena você conferir, tá bom? Deixa o joinha antes que você se esqueça, esse joinha é importante pro vídeo então não esquece de clicar aí e vem assistir essa entrevista que tá pra lá de especial Que prazer estar com você, Thiago, você tá bem? Gente, mesmo, eu tô tremendo aqui, eu não tô acreditando, eu tô batendo Oi, eu quero te agradecer por você ter aceito o convite, ó Quem acompanha o canal sabe, eu falo, gente, meu sonho é essa entrevista Olha, tô nem acreditando Peraí, deixa eu agora ajustar aqui a posição do ring light pra ficar bem no meio Acho que eu tenho que... Peraí, porque ficou cortando a minha testa Acho que tem que subir um pouquinho, só um pouquinho, peraí, gente Ok, pronto Ó, deixa eu desativar os comentários, pessoal, porque senão fica no posto da Mel E a gente quer ver a Mel com todo o seu glamour de beleza, minha gente Tirei um pouco o óculos pra não refletir tanto Pronto Agora sim, né? Cristina Mel Eu preciso te dizer, meu Deus, como você é linda, gente Sem filtro, tá bom? Sem filtro Meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô de cara com Cristina Mel, gente Beijo, gente, que legal Ó, Mel, todo convidado nosso já começa cantando uma pequena canção, assim, a palhinha mesmo Sabe? Um trechinho de uma música Bom Mel, não sei se você lembra, mas assim, olha, nós temos uma história no canal com uma de suas canções Me conta, sério E eu vou ter que te pedir pra você iniciar cantando ele do CD Eternamente Você lembra dessa música? Acho que eu lembro um pedacinho Peraí, deixa eu ver Ele que habita em meus sonhos Ele me desperta os sentidos Me provoca o desejo De ir com ele pra sempre estar Ele mexe tanto comigo Que ficou impossível Cada instante sem me entregar Ele tem um quê de mistério Que me tira do sério Não me deixa parar De pensar Ele que me faz sobreviver É meu Aconteça o que acontecer Ele é a cura de toda dor Ah, 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 ah O nome dele é amor Minha gente, não é que ela lembra de tudo Meu Deus, que lindo Ó, nós vivemos pra ver a Cristina Mel Cantando ele, meu povo A capela, né? Olha, mas eu vou te dizer Essa canção eternizou no canal Porque quando eu fiz o seu vídeo Contando o meu ponto de vista Da sua trajetória Eu contei pro pessoal Minha experiência com essa música Eu era um adolescente Em 2003, né? Me apaixonei na música Eu era de uma assembleia de Deus Que não podia bater palma Que não podia fazer nada Aí você imagina Um menino cantando Ele tem um quê de mistério A igreja inteira assim pra mim E eu assim Meu Deus Será que falta muito Pra essa música acabar? É porque essa música Fala do amor, né? O amor É Jesus é o amor, né? Então você pode Naquela assembleia Você imagina Um menino ainda cantando Meu Deus Mas é bom Você tem uma história pra contar, né? Tiaguinho É, não Essa música virou assim O tema do canal Tanto que todo mundo Que o pessoal mandou Tiago, ela tem que cantar ele Falei Calma, gente Eu vou pedir Beijo pra todo mundo aí Que legal, gente Néu, já são quantos anos de carreira? 30 anos De ministério 30 anos Com álbum gravado, né? Que eu comecei em 1990 a gravar Mas eu me converti em 1980 Então, eu já tenho 40 anos de ministério Porque eu já ministrava na igreja Eu já cantava nos corais Eu já traduzia pros missionários americanos Eu viajava em campo Traduzido nas comunidades Enfim, nas praças Eu sempre amei evangelizar Porque eu sou fruto de evangelismo Eu sou fruto de missões Então, eu sempre amei Servir, né? Como até hoje Como até hoje eu sigo Amo Amo estar aqui Amo estar na casa de vocês Porque a gente tá entrando No lar de tantas pessoas queridas Que vão continuar assistindo Porque tá sendo gravado A nossa entrevista Então, tem uns 40 anos Mas com o álbum gravado, 30 Nesse ano a gente comemora os 30 anos Gente, 40 anos cantando E Mel Uma pergunta Muita gente perguntou A respeito da sua voz Porque assim Ela não muda Né? Os anos passam Ela não muda Os agudos não mudam Você tem Como é que é essa rotina sua? Porque assim A gente tem que perguntar Porque numa entrevista com a Lauriette Ela falou que nem aquecia a voz pra cantar Eu falei Gente, não é possível Se tu falar que nem aquece a voz pra mim Eu dou um troço aqui no coração É verdade Eu também não faço nada disso não, gente Mas eu super recomendo As pessoas que cantam Que façam Com uma fono Pra você entender A respiração Como segurar o diafragma E tudo Mas eu também não aqueço não Não Às vezes a gente chega na igreja, né? E aí já começou o louvor Então a gente Aí eu faço um No meio Eu começo a cantar com os adoradores Antes de pegar o microfone E propriamente Passar a palavra pra mim Então E aí eu não sei Acho que eu procuro começar Com uma música Mais tranquila Embora às vezes eu comece com Usa-me que termina com a aguda De manhã De manhã De qualquer hora Nossa, a Usa-me é tranquilíssima Não, é Então Não, não tem essa coisa não Aliás, tem muito tempo Que eu não faço aula Mas até gostaria De voltar a fazer Mas aí a nossa vida é muito corrida Então Não faço Aí o pessoal pergunta Qual é a técnica Que você usa Eu não penso Eu não penso Eu abro a boca e adoro E Deus me usa Pela sua infinita misericórdia Então Eu não sei se eu tô torta Aqui pra você Tá bom? Tá bom? Tá, não Tá sentindo Tá direitinho Então Não é uma coisa assim Agora Eu vou abrir A boca No formato Vou jogar pra cima Eu não faço nada disso Eu não sei Eu só sei adorar Só sei que eu Respiro a adoração Que eu vivo pra Pra adorar ao rei Isso é o que eu amo fazer E que eu E Deus tem guardado a minha voz Realmente Sabe? Tiago Desde sempre O Senhor sempre guardou E olha que Não é aquela vida tranquila De dormir até 10 horas 11 horas não Com filho Família Viagem Vou de madrugada Não dorme nada É bem Bem intenso, né? Mas Até aqui Me ajudou o Senhor Posso dizer com toda certeza Minha gente Já começa essa live Com essa revelação bombástica Pra mim Você fazia umas duas horas Antes assim De toda uma preparação Nada Nem quando eu vou gravar Um álbum e tudo Não Quando eu vou gravar Eu procuro fazer Aquele É Não O respirom Você coloca uma hidratação Na água Assim Mas tem uma ocasião É gravar Só pra dar uma hidratada Na água Bebo muita água Já tô com meu copo d'água Aqui, ó Cheinho Minha gente Água natural Meu Deus Nessa hora Tem que esperar Gente Vai devagar aí Porque essa entrevista Aqui é icônica Nesse ano Mel Você começou lá Vamos passear Na sua carreira Que é muita curiosidade Que a gente quer saber Você começou lá No Tá Decidido E aí você adotou Aquele estilo Pop Você trouxe muitas versões Internacionais E tudo E numa época Em que não era Tão mente aberta Assim Como é que foi Esse início de carreira Pra você Enfrentando muitos paradigmas Ali na década de 90 A gente começou Com o Tá Decidido Que era Um rock Pop rock E a jaqueta de couro Uma calça remendada Sabe E o Elias Da Bom Pastor Disse Vamos fazer uma experiência Com essa menina aí Eu preciso de uma menina Que cante bem E aí Levaram Pra Bom Pastor Uma fita cassete E aconteceu Que as pessoas Ouviram E O Elias ouviu Botou na gravadora Inteira Pra ouvir E o pessoal Chegou na porta dele Pra saber Quem era Que tava Na época Eu tinha gravado Um trechinho Da música Da Whitney Houston E eles Perceberam Que não era Ela que tava cantando Mas Ouviram E queriam saber Quem era Essa moça Que tava cantando lá E aí Foi assim Vamos gravar Essa moça Vai imediatamente Pro Rio Que era em São Paulo A sede E vamos fazer Um repertório E como eu sou professora De inglês Eu traduzi as músicas A primeira foi da Ivy Traduzi assim Meia hora Encaixei as músicas Comecei a cantar Entrei em estúdio Eu dou muito rápido Foi com o Pedrinho Braconô Do Rebanhão Banda e voz Junto O Natan Brito Nosso querido Natan Então aí Eu virei a queridinha Das bandas Eu abri muitos eventos Pra Pro Outro Lobores Pro Novo Som Até pro Catedral Gente Eu falei Você vaiada No meio desses Heavy metals aqui Mas eu sempre fui Muito bem querida Assim Muito bem recebida Por todos E aí Aquela calta remendada Me causou um pouco De polêmica Alguns pastores Mais tradicionais É minha filha Mas Essa roupa Eu dizia Ô gente Compra aí o LP Quem sabe Não conseguiu Comprar uma roupinha melhor Tá até rasgada Gente A gente tem misericórdia Você ainda brincava assim Mas É Tem que ter coragem Acho que Aí deu certo Se não der certo A gente para com essa menina E até aqui A gente não parou mais O senhor tem sido Tão querido Tão maravilhoso É verdade E aí Dali Você mostrou Sua potência vocal Você emendou Trabalhos de sucesso Atrás de sucessos Absoluto Até que chega a ser Seu nome já era Mega consagrado Mas chegou No toque De amor Né A coisa Foi uma explosão Nacional Foi uma coisa assim Absurda Né Foi o Acredito eu Que é o CD Mais vendido Da sua carreira É Foi uma época Tão maravilhosa Na Line Records A gente tinha o Gospel Line Que era um programa De televisão Que alcançava o Brasil E o mundo Através Da internet Então Os cantores se encontravam A palavra era pregada A gente tinha como adorar Ali Era tão bom Eu sinto saudade Gostaria que tivesse de novo Esse programa Semanal Era o sábado à tarde Era uma expectativa gigante E eu amei muito O período que eu estive na Line Aliás E por todas as gravadoras Por onde eu passei Tiago Eu não tenho O que reclamar Eu só tenho O que agradecer Sabe Sempre foi bênção Tudo é um aprendizado Tudo é Uma oportunidade Que Deus está nos dando De De mostrar O querer dele De levar A sua palavra 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 Era especial Foi ali que comecei O meu ministério infantil Com amiguinhos do coração Eles acreditaram em mim Como professora de inglês Que eu sou Eu lecionei 10 anos Nas escolas de língua inglesa Mais conhecidas Até hoje Então Eu falei Senhor Eu amo as crianças Eu quero que as crianças Tenham todo esse conteúdo Que o Senhor tem Nos oferecer Através da Bíblia As histórias Que marcam Que edificam Que constroem O caráter da criança Eu quero que eles aprendam Eu quero que eles cantem O dia que eu tiver a minha filha Eu quero que ela Seja alimentada por isso Pela vida Para a tua palavra Para o teu conhecimento E foi o que aconteceu Eles acreditaram A gente continuou Paralelamente com o Ministério Adulto e Infantil Era o ano inteiro Ouvindo o repertório E eu tenho esse ritmo Muito grande Muito intenso De fazer acontecer Nunca fiquei esperando A gravadora fazer tudo por mim Sempre gostei de somar E as gravadoras Sabem disso Essa sou eu Gosto de estar junto Eu não gosto com a parada Mas às vezes A gente tem que dar uma descansada E a pandemia Veio para dar essa segurada Para a gente Sem ter lujão Para brincar Eu amei Nesse ponto Foram assim Dias que eu pude Ficar Curtir minha família Assistir alguns seriados De televisão Que eu nunca tinha assistido Eu não tinha tempo De ver filme Nem nada Viajando Viajando E foi tempo De olhar para os filhos Para a família Para dentro Repensar tudo Lembrar De que Sem Deus Nós não somos nada Que a nossa vida É frágil Que tudo que nós temos É o hoje E que nós somos Sobreviventes Estamos em dezembro A pandemia A pandemia A pandemia ainda não acabou Mas a gente está vivo Então quantas pessoas Perderam entes queridos Tantas pessoas Estão ainda em hospitais Que a gente possa Cuidar deles Interceder Orar Ou o voto expiatório Ou você vai Aprender Alguma coisa com isso Tirar algo de bom Porque das provações A gente sai mais forte Das lutas A gente sai mais Preparado Mais quebrantado A gente entende A dor do outro Porque a pandemia Nivelou todo mundo Não tem rico Não tem pobre Não tem famoso Não famoso Todo mundo No mesmo barco Todo mundo Enfrentando Esse desafio Então A gente só tem que dizer Senhor Obrigada Nos ajude A prosseguir Creio que A nossa vida Não será mais a mesma Como antes Mas Em algum momento Eu acredito Que a gente vai Conseguir equilibrar E olhar pra frente E viver o hoje E amar mais E perdoar mais E se doar mais Saber que ninguém Vive sozinho Eu preciso de você Você pode contar comigo E a gente assim Vai seguindo Tanta gente Descobriu Novos talentos Quantos tiveram Mais tempo de estudar Até aprendi A cozinhar Tem um lado bom Da pandemia Marcinho também Então gente Cursos Vários cursos Que eu fiz Muito bom É verdade Que coisa linda Meu Deus do céu Gente Olha Vocês segurem Esse relógio aí Viu Vocês já viram Que com a Mel A gente vai fazer Uma vigília Até amanhã Pra aproveitar Essa oportunidade Mel Chegando ali Chegando ali Depois daquele Todo sucesso Dentro do pop Pop rock Na década de 90 Que você fez E tudo Na década de 2000 Você tomou Uma decisão Ao qual a gente Ama Mas também Bem arriscada Pra época Que foi Você ingressar No pentecostal Uma vez que você Já tava consagrada No pop rock Como que Aconteceu Essa transição Sabe Que todo mundo Tem essa curiosidade O que te motivou A chegar E assim Você explodiu No pentecostal Também Mas era uma coisa Que até então Ninguém sabia Se ia dar certo Ou não Como aconteceu isso? Gente Eu amo a música Pentecostal Eu me arrepio Eu gosto do fogo Dessa coisa De falar com força Sabe De Eu nunca tive medo Do novo Eu nunca tive medo De desafios Eu sou uma pessoa É ensinável Eu falo pra Isabela Às vezes a Isabela Tá estudando E ela fica chateada Quando ela erra Eu falei Filha Às vezes É bom errar Porque significa Que você está aprendendo Se você não se mexer Você nunca vai saber Se acertaria Não acertaria Se ia dar certo Não ia dar certo Então Errar Não se pode permanecer No erro Você viu que não é o caminho Então Seja inteligente E mude Mas Com toda essa história Da música gospel Desde a época dos corais Dos LPs Fita cassete A gente foi se adaptando Eu acho que o segredo Da gente chegar até aqui É a gente ser moldável Como um barro Um vaso de barro Na mão do oleiro Por quê? Porque as gerações mudam Os pensamentos mudam As coisas tomam rumos diferentes Porque a vida é assim Daqui a cinco anos Tiago Você não vai ser o Tiago de hoje Não adianta Você é uma soma De tudo aquilo Que você já viveu Até aqui E do que você vai viver Nesses próximos cinco anos Então você será Um Tiago melhor Você será Uma pessoa diferente E eu acredito Que tudo muda E não é ruim Só é diferente Então aprender Nossa, eu amava ouvir Cassiane Fiz trabalhos com Jairinho também Aquela orquestração muito vocal Aquela coisa de força, né? E tudo por você Eu amo essa canção Até hoje E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias Pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo Até o cativeiro Para te buscar Você está à sombra Do onipotente Você tem mil motivos Pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear Então é uma fada assim Com letras muito profundas Muitos arranjos Eu amo aqueles CDs Você é um vencedor Tudo por você Aquele álbum Deirar O Eternamente Também Então a gente vai O Eternamente é meu cantor Sério, né? Ai, que bom Cada um tem um favorito, né? Cada um tem um favorito Eu sempre digo pro pessoal Eu falo, gente Cristina Mel Tá chegando com o CD novo agora Olha quem tá querendo Te dar um oi aqui Olha a pessoa E quando tu pegar ele Pra dar um oi Ele não sossega Vem dar um oi Pra Cristina Mel Vem Toda live ele quer aparecer Fala oi Que lindo Tá lindo Tem cinco meses só Mas já já vai pegar meu lugar no canal O que que aparecer aí? Fica quietinho Maravilhoso Eu adoro cachorro Eu adoro animais Eu amo demais E eu tenho uma cachorrinha linda Que tá presa Porque senão ela já tava latindo aqui Pulando, pedindo o colo E aí eu já botei ela lá Que a Isabela tá estudando Que tem prova no curso de inglês Hoje eu já estudei pra caramba com ela Falei Depois das oito Nove horas Assim eu volto Vamos tirar as dúvidas Porque é mãe Mãe professora Mãe psicóloga Mãe dona de casa Enfim Mãe cantora Dona e mãe Enfim Tudo junto Ai meu Deus Aí eu tava falando Aí eu sempre falo com o pessoal Falo assim Gente A Mel tá chegando com um CD novo E ela tem falado muito Que é o melhor CD da carreira dela Gente O Eternamente é insuperável Meu Deus O que que tá vindo por aí Socorro É tão maravilhoso Você sabe Eu tô muito grata a Deus Por esse tempo na GIF Music O Leandro Borges É uma pessoa É um homem muito de Deus É um jovem muito de Deus Sabe Quando ele fala Realmente Ele é um canal de Deus É uma pessoa Simples Sincera Franca Direta Verdadeira Com ele não tem Meio termo Máscaras Ele é aquilo E Quando eu conheci o Leandro Que foi em Brasília Num congresso E a gente Começou a manter contato Quando ele disse Que havia gravadora E havia oportunidade De a gente estar junto Eu fiquei muito emocionada Porque Leandro Que coisa boa Poder estar com você Mas por que eu Porque tem tanta gente Mais jovem E ele falou Cristina Nas suas canções Foram sementes de Deus Na minha vida Me abençoaram Durante toda a minha trajetória Quantas vezes eu cantava As suas canções Quanta coisa Quantas vezes eu fui Embalado Pelo consolo Das suas canções Então É Nada mais justo Do que Agora Te agradecer por isso Não vamos fazer só um sênu Nem só um EP Nós vamos fazer um álbum inteiro E cada canção Desse novo projeto Relembra uma fase Da minha vida Uma fase Do ministério É muito interessante Porque Na verdade Quando a gente orou Para Deus mandar As canções Não era essa a intenção Agora Vamos procurar Uma canção Que seja parecida Com o tempo Do Você é um vencedor Agora vamos procurar Uma parecida Não Foi chegando Foi chegando Foi chegando E os arranjos vieram E o timbre de voz Alguma coisa Nos faz lembrar Então É um presente Esse ano todo A gente vai ter Muito conteúdo De muita coisa linda Para vocês De vários estilos E compositores Maravilhosos E eu estou vivendo Um tempo assim De muita gratidão Parece um sonho Sabe Um sonho Poder estar com esse projeto Começamos com Aguenta Esse clipe lindo Que foi naquele campo De trigo É profético Do trigo Você faz o pão Do trigo Que é o alimento É o sustento E é maravilhoso A gente poder Colher os frutos Desses 30 anos Eu creio que é isso Um tempo em que Eu estou descansando Mais Tendo mais tempo Para minha família Para minha filha E nada Tem nos faltado Já Então eu quero muito Que vocês possam Viver intensamente Cada canção Que esse álbum Traz para vocês Será uma surpresa Vocês precisam Esperar um pouquinho Aguenta Aguenta Que vem muita coisa Boa por aí Vocês vão amar Agora dá uma palinha Ao vivo De aguenta Para a gente Não Boa Doa sim Aguenta Tem socorro De Deus Chegando Para a sua vida Aguenta Em meio A escuridão Ele é A saída Você não está Escondido Você não foi Esquecido Deus está enviando O reforço Do céu Que não está No tom original Eu estou sentada Aguenta Pois é Mas são tal Playback Vai E é uma canção tão maravilhosa Porque Eu sinceramente Eu estava pensando Em parar Sabe Assim Diminuir muito Mesmo O ritmo Do ministério E Eu falei com o Leandro Leandro Olha Agora está na vez Dessa nova geração Você está aí Tem tanta gente Maravilhosa Surgindo a cada dia E aí Deus deu essa canção Para ele E eu entendi Que eu não queria parar Eu só precisava Descansar Sabe Tem momentos na vida Que a gente pensa Em desistir Mas não é Para parar É só porque A gente está Muito Cansado Às vezes A gente está Muito ferido E precisa De um tempo Um tempo De cura Um tempo De Esperar Aguardar De se acalmar De respirar E tomar Fôlego Para prosseguir Olhando para frente Porque eu não sou diferente De você A gente enfrenta lutas Perdas Ganhos Decepções Enfim A vida é assim As pessoas Nos ferem Mas as maiores Bençãos Também Vêm através Das pessoas Dos verdadeiros Amigos Dos nossos Filhos Enfim A gente A gente não pode Se entregar Se esconder Num quarto Fechado E dizer Daqui Eu não saio A vida acabou Não acabou Estou dizendo Para você Que é apenas O começo Porque não é O final É só o início Da história Eu quero profetizar Isso sobre a sua vida Tiago Sobre a vida De todos vocês Que estamos assistindo Não é o final Parece que é o fim Mas as vezes Deus muda Deus tira pessoas Coloca pessoas novas No caminho da gente A gente faz escolhas A gente erra Nas escolhas E Deus já sabia Que a gente ia ser Imperfeito Que a gente ia pisar Na bola Que a gente Sabe E o lindo Que Deus nunca desistiu Da gente Deus nos ama Ele nos abraça Nos espera Nos cura Para que a gente Possa prosseguir Então essa é a história Essa é a vida Aguarde Porque esse novo álbum Está demais É deep music Ai gente A gente está muito Estou só para mostrar As músicas Estou só para mostrar As músicas Mas não posso Fica à vontade Olha Fica à vontade Para cantar Não se acanhe Viu? Não gente Tem muita Coisa linda Nossa Meu Dimael Tem música Do Pastor Lucas De Slane Milena Da Priscila As duas Priscilas Rogério Júnior Também Eu estou mega curioso Para ver você cantando Rogério Júnior Meu Deus Você não tem ideia Que música Que música incrível Incrível Vai surpreender Vai surpreender Aguarde Aguenta Aguarde O Doutor Rogério É aquela referência É referência Tem certeza Querido Quando eu ouvi Essa música Eu vi ele Tocando A música é Tem uma letra gigante Eu falei Meu Deus Eu não consegui decorar Essa letra Mas era uma letra Tão profunda Tão profunda Que sacudiu comigo E eu creio que essa música Vai sacudir com a igreja Os grupos jovens As senhoras A mocidade Vai usar muito Essa canção Porque ela Ela fala sobre Jesus ser A nossa referência A gente Às vezes Tem pessoas Como referências Para a gente Youtubers Pastores Queridos Muitos grandes Pastores Cantores Mas a referência Não sou eu Não é o Tiago A referência Para a nossa vida Tem que ser Jesus Ele é perfeito Ele não falha Mas a gente Às vezes Às vezes A gente olha Para o lado E se decepciona E se afasta De Deus Porque olhou Para o homem E a gente Não está Na casa de Deus Por causa De ABC A gente está ali Porque Jesus Morreu por nós Na cruz Porque é A nossa família Por mais Imperfeita Que nós Que a igreja Seja Que eu seja Nós somos Seres humanos Erramos Mas ainda é O melhor lugar De nós estarmos Então o pastor Da igreja É Jesus Nós devemos Amar os nossos pastores Mas não esperar Que eles sejam Semideuses Eles são Seres humanos Amados Ungidos Separados Para a obra Então Essa canção É muito especial Aguardem Aguardem Porque é de arrepiar Agora Diz uma coisa O nome do CD Pode contar Ou não Ainda não Ainda não O Leandro Deixa Leandro O Leandro Fala Cristina Olha Essa canção Aguenta Tem tocado Tantos corações Tem sido Tão especial O retorno Feedback Não só No meio Cristão Mas no meio Secular Também As pessoas Muitas pessoas Não evangélicas Seguem o Leandro Estão conhecendo Essa canção Também Através da vida Dele Então Nós temos Nós já passamos De 300 mil Estamos rumo Aos 400 Eu acredito Que agora Com a sua ajuda Nessa live Incrível A gente vai Conseguir Fazer com que as pessoas Possam assistir Mais o clipe Porque você Fez aquela Aquela crítica Construtiva Aquela reação Reaction Tão maravilhosa Nesse clipe Tão sensível Você observou Cada detalhe Você é muito bom No que faz Querido Parabéns Obrigada Eu quase partei Quando eu vi Seu comentário Falei Meu Deus A Cristina Não assistiu Com certeza Gente Eu assisto tudo Eu leio todos Os comentários Leio mesmo A minha equipe Me ajuda A ler também Mas eu tenho dias Que eu paro assim Leio, leio, leio Tudo E fico emocionada Participo Vocês são especiais É que a gente Te ama demais Né Tu tá aí Tu tá aí Plena Belíssima Na beleza A gente sabe Que tu canta Tu ajudou a Noé A fechar a arca De lá Tu já tava cantando É verdade Na época de Noé Não Porque no dilúvio Só entrou a família dele E eu não era casada Com o Noé Não era nem com os filhos A Baila Falou assim Que ela tava Da última ceia pra cá Ela falou Não exagera Tiago Eu tô da última ceia Pra cá Banildo Banildo Um beijo Um beijo Um beijo Ela é maravilhosa Mel Qual foi o momento Da sua carreira Mais difícil Pra você Mais difícil Naquele que você Quando passou Você falou assim Meu Deus Foi a mão de Deus mesmo Teve um momento Em que eu tive que Reaprender a cantar Né Porque Eu fui impulsionada A cantar De uma maneira diferente Como A minha gravadora Acreditava Que era A nova maneira De cantar Como as pessoas Queriam que Que fosse Aquela voz de peito Né Então E aí Eu ouvi dizer Que era pra Que as pessoas Não queriam mais Ouvir meus agudos Que era pra eu Fazer diferente Então eu falei Olha E eu já disse Que eu não tenho medo De desafios Eu amo aprender Eu procurei Uma fonoaudiópia Uma professora de canto Pra gravar um álbum Com a voz do peito Do início Ao fim Então isso pra mim Foi um grande desafio Que é o Respira adoração Ele foi um álbum Assim que eu precisei De muita ajuda De acompanhamento Música por música Porque não era Uma maneira natural Minha de cantar Mas o que aconteceu Foi que eu aprendi Como colocar a voz Pra cantar de peito E continuo Com a técnica De cantar Com a voz na cabeça E os agudos Então eu ganhei Eu ganhei um grave Ainda mais profundo E continuei com os agudos O Senhor preservou A minha voz Então foi um desafio Novo Que foi uma experiência Acho que toda experiência É válida Foi um momento Assim Desafiador Pra mim Né Mas está terminando De uma forma maravilhosa Esse ano Foi o ano Que eu gravei O novo álbum 11 canções Maravilhosas Eu tive muita produção Fizemos lives Várias lives Entrevistas Então foi um ano Diferente Mas um ano Que me abençoou Sabe Um ano Que foi especial Pra mim Eu pude Ajudar muitas pessoas Sabe aquele ano Que você Você doa muito Você dá muito Você descobre Que você não precisa De tudo aquilo Então eu esvaziei Os amados Deu pra abençoar Tantas pessoas Dei tanta roupa Dei tanto sapato E o interessante É que sempre chega mais Quando eu fosse A matemática de Deus É assim Quanto mais você dá A alegria de dar Né Mais você recebe Então foi um ano Assim De muita Eu estive Num grupo Chamado Valorize Que é um grupo Que trabalha Com mulheres O Hora Princesa Que também trabalha Com jovens Que tentaram suicídio Que pensaram E desistir Temos trabalhos juntos Também Então Os momentos difíceis Sempre existirão Não é A maneira como você Enfrenta Os momentos As tempestades É que É que Que conta no final Você vai se desesperar Você vai se entregar Você vai desistir Ou você vai confiar Que no meio da tempestade O Senhor está caminhando Na sua direção E basta só uma palavra Que o vento Para O mar se acalma Então Eu estou assim Cada dia Aprendendo Cada vez mais A confiar no Senhor E durante essa pandemia Você sabe Que a gente Vive pela fé Você vai Você vai nas igrejas Você tem os eventos As ofertas Então é assim Mas com a pandemia Você Ninguém podia sair de casa As igrejas não podiam ter cultos Então Pelo menos presencial Era sempre pela internet Online Então Mas eu quero dizer para você Que em momento algum Faltou O pão A minha mesa Não faltou O arroz O feijão Não faltou A paz A presença de Deus Aqui A tranquilidade A segurança E Estamos aí Vivos E prontos Para esse ano novo Que vem a 21 Está acabando Né Da V20 Que vem a 21 Vocês possam Aprender Cantar Adorar Serem tocados Por Deus Através dessas novas canções E aí No tempo certo A DIP Vai soltando tudo Porque o Leandro Me ensinou Que ele não pode Revelar tudo De uma vez Né São coisas que você tem que Os sonhos Tem que se soltar Aos poucos Mudou né Mel É um novo tempo agora Na música também Né Então assim Já que a gente está Nesse novo tempo Né Mel A palinha da música Que eu mais amo Da sua carreira Qual é a minha? Um novo tempo Essa música É a música da minha vida Esse é o início de Um novo tempo Esse é o início De uma nova estação Esse é o início De um novo dia Esse é o início De uma nova unção Nova unção Aldacélia Minha amiga Tá dando beijo Glória Mel É um novo tempo É um novo tempo É verdade Gente essa live Tá voando Tá quase chegando No final já Socorro Mel Conta pra gente Nesses 30 anos De carreira Conta pra gente Um mico Que você pagou Compartilha aí com a gente Foram alguns Foram alguns Foram alguns Foram Ai gente Vai até beber água Gente Olha só Troféu Talento Foi um troféu Que existiu Durante mais de 20 anos A gente sempre Muito envolvido ali Era da Line Record Junto com a TV Record Aquela super produção Né É Então É tudo muito lindo Muito bem feito Mas aí de repente Surgiu um novo troféu Que era o Promessas Né Troféu Promessas Que era da Globo Que a Record E a Globo Né Teve uma época De Bem difícil Né Audiência Aquela coisa toda E aí no troféu Promessas Eu fui Eu aprendi O primeiro troféu Promessas Que teve Foi na Ribalta Que é uma casa de festas Famosa Aqui no Rio de Janeiro E eu junto com Leonardo Gonçalves Né Ele sempre Esse gentleman Leonardo um beijo Estava lançando Aquele álbum Em hebraico Né Aquela coisa toda Né E eu apresentando Com ele Uma categoria Uma das categorias E eu Em vez de falar No troféu Promessas Eu falei Ai Que bom Aqui estar no troféu Talento E aí ficou Aquele silêncio No ar E eu Fiquei Vermelha Eu queria que o chão Se abrisse Eu queria cair Escolher Fugir Aí o apresentador O principal Falei Não Mas é claro Que todos Têm talento Senão Não estariam Aqui Deram aquela Desculpa E todos Estavam Todos os cantores Todas as gravadoras Todos os pastores Todo mundo Gosto Estava sendo transmitido Ao vivo Ou seja Gente Como é que eu pude Errar o nome Do troféu Eu queria Sumir Aconteceu Eu entreguei O troféu O prêmio Peguei Minha bolsinha E saí de fininho Saí de fininho Porque não podia Ter acontecido aquilo Mas aconteceu A minha gente Olha A mel Quando paga mico De ser a nível nacional King Kong King Kong Logo Entendeu Gente Eu falei O troféu Nunca que eu vou ganhar Um troféu Não promessa Né Depois de chamar Gente Que mico Foi horrível E uma outra vez Que eu tava Num evento infantil A igreja lotada E me deu Uma dor de barriga Uma dor de barriga Daquelas Que você não consegue Segurar Imagina A igreja Lotada de crianças Que eu não podia andar E aí Nunca tinha acontecido Aquilo Né Assim Na hora Eu cantei uma música Eu me segurei Olhei pra trás Tinha um menininho De terno Sabe Aquela coisa Sem pé de Deus Que a criança Começa cedo Eu falei Meu filho Vem aqui Toma o microfone Canta Prega Faz qualquer negócio Eu vou ali E já volto Toma o microfone Vai adorando Meu filho Vai Aí eu cheguei Pra ele Eu falei Irmã Eu preciso do banheiro Só tinha um detalhe O banheiro Era no prédio anexo Ou seja Eu tinha que atravessar Pelo meio das crianças Toda a igreja Você pensa assim De umas duas mil crianças Lotadas E eu tinha que passar No meio delas Naquele momento Delicado E elas me agarravam Lógico Eu tava ali No meio delas Uhul Eu digo Crianças Eu já volto Não saiam daqui Que eu já estou voltando E aí fui 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 Quando chegou Aí sobe a escada Pra ir lá No outro anexo Quando chegou No banheiro Não tinha papel Gente Cara Eu falei Mas pelo amor de Deus Me arruma um papel Higiênico Por favor Aí eu ouvi do menino Cantar Cantar uma Cantar duas E eu ali Naquela situação Suando frio Sabe O que eu comi De estranho Por isso que eu não gosto Quando eu viajo Eu não como nada Muito diferente Porque eu não sei O que pode acontecer Gente Mas aí ela trouxe Papel higiênico Deu tudo certo Liberei em geral Fiquei bem Aí voltei E terminei o culto Com as crianças Depois autografei Dei beijo Abraço Deu tudo certo Mas eu nunca esqueci Daquele momento Foi por pouco Foi por pouco Não ia prestar Ia ser difícil a coisa Mas enfim Meu Deus Mel Aproveitando que você mencionou O evento infantil A gente também falou um pouquinho No início da live A gente cresceu aí Te ouvindo Porque eu era criança E cresci ouvindo O CDS da Mel A gente ama muito Fala um pouquinho pra gente Tá com projetos De fazer algo infantil Pro ano que vem Ainda tá pensando Como é que tá isso? Então A gente recebeu um convite Do Smilinguido Porque o Smilinguido Vai fazer Umas duas canções Minhas Dançando e cantando As músicas da Cristina Mel Tá? Então aguardem Que esse é um outro sonho A gente tava com os vegetais Que foi uma oportunidade De poder apresentar As crianças de língua portuguesa Esse Ministério Infantil Tão maravilhoso E o Smilinguido Eu amo de paixão A Paniquita Toda aquela turma maravilhosa Ele faz parte Da infância de vocês E eu sempre curti muito E eu fiquei muito contente Então em breve Vai sair Um clipe Com as músicas Com as duas músicas minhas Que eu não posso falar Mas vocês vão saber Na hora certa E eu vou estar com o Smilinguido De alguma forma lá Isso é uma coisa Bem especial Ano que vem A gente ainda vai trabalhar Muito o novo álbum Para os adultos Mas como eu sei Que o Leandro É uma pessoa assim Extremamente engajada E surpreendente Quem sabe Não tem alguma coisa Para as crianças No ano que vem Também, né? Não sei Não sei Pode ser que sim Pode ser que não Não sei Esse Deus sabe Eu não vou falar agora Mas quem sabe Eu tô sentindo Que se eu fizer Mais umas duas perguntas Para a Mel A gente tira o nome Do álbum infantil Eu vou colocar a música Tudo aqui, hein? Que coisa boa Mel Muita gente perguntou também Mesmo nós estando Que nós estamos Nessa era digital E tudo, né? Que para muitos Ainda é muito difícil Se adaptar Como para mim Que sou colecionador E tudo Tem projeto De fazer Nem que seja Uma pequena tiragem Do CD físico Tá muita gente perguntando Ou não Ele vai ser 100% digital Não A princípio não Tem nada programado Para fazer o físico Não A gente tá realmente Na era digital Infelizmente Ou felizmente Né? Creio que a gente pode Até criar Não sei se vai ter Alguma Vídeo Lyrics De alguma coisa Que eu acredito Que a gente vai fazer Os clipes mesmo Mas Do físico Não A princípio Não Porque Nem os carros Tem mais Existem os colecionadores Sim Maravilhoso Mas É muito pouco Sabe? Para você fazer Já é mais complicado Então A princípio Não Não sei Tá? Mas Gente Não dá para guardar Mais naquele monte de CD Não dá para levar Aquelas companhias aéreas Tudo tem que ser mais leve Uma mala só E olha lá Então não pode Ah, mas Você precisa levar CD contigo Para vender Nós aqui somos o quê? Olha, gente Se a gente se unir Lá no Instagram Da Deep Music Fizer um recolito Lá Nem que seja Os mil copos Eu acho que a gente consegue Não, acho que não E olha que o Leandro Leandro Vem dessa época De CD Ele fazia muito Comprava na gravadora Da época dele E foi aquela época Que vendia muito CD mesmo Mas agora Agora está tudo Tão acessível Está tudo na mão Da gente O Spotify O Deezer A Deezer Apple Music Tem tanto apoio Então Não, não sei Acho que Não sei Não Até eu Já que vim do LP Já estou na outra Vocês ainda estão na fase do CD? Não Não é possível Eu não posso 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 Mel Deixa eu te fazer Uma pergunta Antes da gente Entrar no nosso De cara bom Você está com Um novo projeto Aí Meio misterioso Está soltando aos pouquinhos Que você pediu Indicação de música O que você pode Falar para a gente Um pouquinho É comemorativo Aos 30 anos É como se fosse Um DVD É o que? Conta isso para a gente Esse projeto Não tem músicas É Do meu ministério É novo É totalmente inédito Inclusive O Leandro Tirou uma música Do repertório dele O Pastor Lucas Tirou uma canção Do repertório dele Para entregar para mim Então eu me sinto Muito grata Obrigada Pastor Obrigada Leandro Era deles E Deus direcionou para mim E a bênção Veio para as minhas mãos Então são os clipes Que virão Eu tenho certeza Que isso é Mel Não é o CD É o projeto Que você pediu Indicação de música Nos stories Ah sim Nos stories Isso Mas não vai ser Por enquanto não Tá? É uma coisa Que a gente está pensando Mas não vai ser Para agora Mel Você anda muito misteriosa Viu? É um longo prazo Eu que vou cantar Para a Mel Ela tem um quê de mistério Que me tira do sério Não, a gente tem que focar mesmo Nesse novo projeto Sabe? Esse é o nosso objetivo Das novas canções que virão Virão uma Depois virão Uma atrás da outra Tem muita coisa boa Aquela avalanche De poder De opção De novidade Então Aí eu decidi Esperar um pouquinho Esse lance de fazer Um piano em voz agora Não Agora não Vamos continuar Nesse ritmo Que esse é o tempo Do álbum novo Da gente comemorar E Porque a gente já tem Algumas coisas Que já existem No meu canal Então Eu estou Pensando bem Mas foi muito bom Porque a gente já Já tem uma lista Uma pesquisa Bem legal Do que vocês gostariam De ouvir De repente Num evento A gente pode cantar Uma dessas covers Escolher uma música Dessa E cantar E homenagear Esse cantor Que trouxe Essa pérola Para a gente Entendeu A gente pode cantar Uma música Que foi muito votada Que é o lado B De repente Que tem muita coisa boa Que não deu tempo De explorar tudo Né Com o álbum Que lançava tudo De uma vez Tem as suas qualidades As suas vantagens De você lançar Um single por single E Né E Isso é diferente Mas é muito bom também Então a gente Deu aquela Esse projeto Vai esperar um pouco O piano e voz Vai esperar um pouco Espera um pouco Não vai ser agora Agora não Tá bom Vamos continuar Com a guenta Vamos lutar Pelos 500 mil Depois Vamos tentar chegar A um milhão Um milhão Vamos lá gente É Conto com vocês Por quê? Serão mais e mais Pessoas alcançadas Não só pelo número Mas pelas vidas Esse é o objetivo Principal Sempre foi Né Sempre foi Então é Vamos lutar por isso Tem muita gente Que ainda precisa conhecer Essa canção Muita gente está precisando Ouvir essa palavra De força De fé Vamos continuar A próxima que vier Vai ser Ai meu Deus Estou ansiosa também Nem eu não sei Nem qual que a gente Vai escolher ainda Qual será Nós temos umas duas Que estão Na Na sequência Mas a gente ainda está orando Para Deus mostrar Com certeza Qual é Entendeu Debaixo Muita Muita oração Muita É muita responsabilidade Né É verdade Não Vai ser E a gente vai estar aqui Esperando com tudo Mel Vamos então Para o nosso De cara Ball Então Vou te fazer Algumas palavras E você me diz O que vem A sua mente Tá bom Tá bom Vamos lá então Como é papacinho Né gente Vocês sabem Que eu começo Sempre assim Para a pessoa Poder entrar No estilo Fala para a gente Deus Tudo Tudo na minha vida Está glória Fala para mim Uma saudade Meus pais Já estão na glória Tenho saudade Da minha mãe Saudade Da minha pai Saudade Da minha vovó Eu te amo Eu te amo Vovó Seu tempero Seu cheiro Nunca esquecer Minha vovó Foi o amor Da minha vida Minha querida Saudade Vai chegar o dia Que a gente vai se ver Todo mundo lá na glória Eita glória Mel Fala para mim Uma preciosidade A minha filha Isabela Ela é minha joia É meu presente De Deus Que responsabilidade Criar um filho Criar Ensinar No caminho Do Senhor Como seguir E aí ela não vai Se desviar Isso é muito importante Ela hoje Diz Mãe Eu estou no propósito Ela fez 12 anos Glória a Deus Como é que faz propósito Vamos ensinar É assim Não pode falar para ninguém Entre vocês E aí é tão gostoso Desde pequenininha Na hora de dormir Eu tenho esse momento com ela Da gente ler a Bíblia Eu tenho que contar uma história Fazer uma massagem nas costas Deitar na cama com ela Cantar a nossa canção Eu te amo Senhor Te amo Senhor Te amo Senhor Nas histórias da Bíblia Todas eu conto Às vezes ela chega na igreja Mãe eu conheço essa história Isso é muito bom Vemos antes dela aprender a ler E tudo Então ela é minha preciosidade Que coisa linda Que coisa linda gente Ai gente Fiquei com vontade Da Mel me adotar também Ela já está aqui Já ganhei meu dia Mãe te amo Viu mãe Mas se a Mel me chamar Eu vou Você tem idade Você é sua mãe Lógico Com certeza Mel Fala pra gente Um medo Um medo Um medo Um medo Ah Difícil né Um medo Um medo Não sei dizer Um medo de falhar E decepcionar Sabe Eu tenho muito medo De decepcionar as pessoas Sabe As pessoas já me esperam Muito de mim Esperam muito E eu Eu tenho essa preocupação Eu tenho medo De morrer E a Isabela Ainda ser muito jovem Sabe Então Ah Eu tenho Medo De Não Ah Não ser tudo aquilo Que Deus Espera que eu seja Sabe Eu sou ansiosa Eu nasci de oito meses Né gente Então eu quero Tudo pra ontem Eu tenho que saber A gente tem que saber Esperar Que tal o coração Mas eu sou muito ansiosa Então A gente não pode Atropelar O tempo de Deus A vontade de Deus Pra nossa vida Sabe Porque tudo tem um ciclo Né Tudo tem seu tempo E eu tenho medo Assim De as vezes É Tomar a rédea Quando a gente tem que Entregar a direção Da nossa vida Completamente Pro Senhor Então é isso Muito forte Mel Fala pra mim Uma música Que define Cristina Mel Caramba Uma música Que me define Difícil Nunca pensei nisso Você tem uma 500 Nem sei Deixa eu pensar Aqui Não sei o que me define Acho que usa-me Usa-me É uma opção Porque é o que eu sempre quis Que o Senhor me usasse Para a sua glória Quando eu penso Que aquele que fez Todo o universo Sabe o meu nome Sabe Cada fio de cabelo Conhece você Sabe onde eu moro E ainda assim Sabe dos meus erros Minhas fraquedas Meus medos E ainda assim Me escolheu Escolheu me usar Eu me sinto muito honrada É Acho que usa-me É algo que Eu amo missões E é o que eu sempre quero Quero Até o fim Ser usada Ser um instrumento Nas mãos do Mestre Ai que coisa linda E Mel Para a gente finalizar Se a Cristina Mel De hoje Se encontrasse Com aquela garotinha De 40 anos atrás Quando aceitou a Jesus O que a atual Falaria para ela? Se eu soubesse Naquela época O que eu sei hoje Essa maturidade Que nós temos hoje Porque A gente às vezes Quer ser Luta muito Busca muito Umas coisas E outras E eu acho Que eu escolheria Melhor As pessoas Que eu colocaria Dentro da minha casa Sabe Eu acho Que eu Não tomaria Decisões precipitadas Como eu já tomei Eu acho Eu acho que eu não Não faria Alguns investimentos Que eu fiz Que eu podia ter poupado Porque todos os problemas Que a gente tem nessa vida É a gente mesmo que causa A gente mesmo busca aquilo A gente confia em pessoas erradas A gente faz empreendimentos errados Que não era para fazer Sempre com a intenção de acertar Mas a gente Então eu acho que eu não teria Feito algumas coisas E não teria Acreditado tanto Ou esperado tanto Das pessoas Porque a gente cria Muita ilusão A gente conhece a pessoa E faz aquela fantasia E não existe Essa pessoa perfeita Não existe O príncipe encantado Não existe a princesa Que ela Entendeu Existem seres humanos Com inteiros Com falhas e acertos E eu não esperaria Tanto das pessoas Porque a gente Quando tem muita expectativa A gente acaba Se decepcionando muito Que a gente Quer ver O que a gente quer E as pessoas são O que elas são Sabe? E ninguém muda ninguém Então eu não ia ficar Tentando mudar Não ia ficar tentando Não, eu não mudo Ninguém muda filho Ninguém muda esposa Ninguém muda marido Ninguém muda sogra A gente só pode mudar Nós mesmos E permitir que Deus Nos mostre o caminho E faça uma nova criatura De nós mesmos Porque se a gente não deixar Deus não entra Deus não muda Então eu teria Uma outra visão Da vida Eu seria mais tranquila Eu teria mais cuidado Porque eu descobri Que amigos Não são muitos São bem poucos Estava pensando Jesus Não era amigo De toda aquela multidão Ele andou Com doze discípulos Eles tinham os três Que eram mais próximos Né? Três amigos E um Era do coração Então Se o próprio Jesus Que é o nosso exemplo Nos mostra que A gente às vezes Quer Se decepciona Deixa isso pra lá O importante é a gente Olhar pra frente É perdoar Como nós somos perdoados E não deixar que Mágoa Rancor Amargura Nada disso Venha envenenar O nosso presente Nunca permita Que o passado Venha fazer parte Do seu presente Que como o próprio nome diz É um presente O futuro Deus já está lá Então não tem que estar ansioso Pelo amanhã Né? Quando a gente chega no amanhã Já é o hoje Então viver cada dia Intensamente Eu acho que a pandemia Nos ensinou isso Com muita força Viver cada dia Então É isso Meu Deus do céu Mel Pra finalizar com tudo Eu tenho que pedir pra você Dar uma palinha Pra gente Então Depois dessa história Linda De recomeçar Você lembra? Vem recomeçar Esqueça as mágoas E o passado Deixe sopranar Deus vai mostrar Uma saída Pra você passar Vem recomeçar Vem se perdoar Vem se perdoar Olhe pra frente Há tantas coisas Pra se conquistar E só depende de você É só recomeçar Que seja esse Essa mensagem Nesse final de 2020 É um ano novo É um ano novo Recomece Desde que seja do zero Não se envergonhe Das coisas que você Que passaram Tudo foi uma escola É tudo um aprendizado E é daqui pra frente Esqueça Amar o rancor E recomece Recomece A sua história Recomece Seus negócios Pra você Que perdeu Que quebrou Que Enfim Recomece Você tá vivo Você é capaz O Senhor vai te inspirar Ele te capacita Não é? Tantos novos empresários Surgiram Nessa tempestade Nessa pandemia Então Eu creio Que Deus tem coisas Grandes ainda Pra mim Pra você Tiago E pra todos vocês Que estão nos assistindo agora Tá bom? Os amo muito Os amo muito Obrigado Obrigado mesmo Por ter aceito esse convite Eu não tô acreditando A gente ainda tem Muita pergunta Mas gente Quem sabe a gente consegue Fazer uma nova live Com a Mel Lá no ano que vem Vamos ver Vamos orar Deixa sair as músicas novas Tá bom? Que a gente bate mais papo Sobre ele Mel Obrigado Você não sabe assim A honra que você me deu E eu tô aqui segurando Porque eu tô Eu tô trêmulo Que eu não tô acreditando Que eu tô de cara Com a Cristina Mel Obrigado por essa honra Você sabe que eu te amo demais Né? Também te amo Tá meu querido Obrigada mesmo Um beijo pra todos Que estão nos assistindo agora Um feliz Natal Um ótimo ano novo Um ótimo recomeço Né? Desse novo Tão diferente Que nós temos aí pela frente Tá? O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça Respandecer o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti O Senhor sobre ti Levante o seu rosto E te dê a paz Amém? Beijo Deus abençoe Obrigado Minha gente Fala pra mim Se foi Eu não vou Icônica Essa entrevista Toda a minha gratidão E carinho a Mel Por essa humildade Por ela ter aceito O convite de uma pessoa Tão pequena quanto eu Muito obrigado mesmo Porque esse é um sonho realizado Obrigado a você Que ajuda esse canal A crescer A cada dia mais É coisa de Deus mesmo Né? Nós vamos agradecer O Todo Poderoso Eita glória Minha gente Se inscreve no canal Deixa esse like maroto Me segue no Instagram Arroba Timedeiros Até o próximo vídeo Tchau